O motociclista, infelizmente, colidiu contra a traseira de um carro na obra de recape asfáltico da Avenida Tiradentes. Você sabe o que eles estão fazendo? Toda a chamada BR-369, ou a Avenida Brasília, às vezes a Avenida Tiradentes, tem locais aqui que mudam o nome da rodovia, né? Mas é a BR-369. E os recapes asfálticos que estão sendo feitos, às vezes em um trecho longo da pista, fazem com que o congestionamento seja grande, seja demorado. E, infelizmente, o motociclista acabou se envolvendo, por falta de atenção, evidentemente, se envolvendo em uma pancada traseira contra um veículo. Resultado? Sabe aquela caída que você dá assim, você vai esfregando o corpo pelo chão, e o corim vai ficando onde você vai esfregando? Ele teve os chamados ferimentos abrasivos. Estes, que na hora que você cai, sai ralando tudo. Esse tipo de ferimento. A preocupação do SEAT ao encaminhá-lo para a unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará, foi exatamente com esse... E ainda tem mais, né? No local, muita pedrinha solta, porque você está fazendo o recape asfáltico, então sempre sobram aquelas pedrinhas, né, amigo? E aquilo lá vai entrando na pele do peão, dói para dedéu, viu, irmão? O Rafael Rossati foi trazido aqui para a UPA do Jardim Sabará, pelo socorris do SEAT. Ele se envolveu num acidente, cara? Exatamente, Camargo. Segundo a informação dele, ele bateu na... colidiu na traseira de Massaveiro. Não soube informar corretamente o que aconteceu, porque a gente tem aquele lápis do acidente, de não lembrar o que aconteceu. Mas, por sorte, ele não teve lesões mais sérias. Por isso que foi trazido aqui na UPA Sabará, apenas com uma lesão no ombro esquerdo e uma provável fratura também no seu braço direito. Esse esquecimento dele preocupa? Não, não preocupa. Não é aquele esquecimento que gera aquela preocupação que eu preciso fazer uma tomografia, algo mais sério. Tem um trauma de crânio, né? Não, não, não. Ele não tem nenhuma lesão de crânio. Nós avaliamos o local, sempre fazemos essa avaliação. Não tem nenhuma lesão de crânio, não reclamava, não questionava de dores. Então, por isso e por esse motivo que ele foi trazido para a UPA. Se ele tivesse alguma lesão preocupante, alguma lesão que precisasse fazer uma tomografia ou algo mais sério, ele provavelmente seria levado para um HU, para um evangélico ou até mesmo para uma Santa Casa. A confusão estava grande ali, né? Ah, 369, estão fazendo reforma, estão recapiando, muito trânsito. E por isso a confusão de veículos acaba sendo gigantesca nesse horário. E se não prestar atenção? Se não prestar atenção, os socorristas também podem se tornar vítimas ali.